Bota pepeca pra DC, 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 bota pepeca pra DC Bota a pepeca pra descer Bota a pepeca pra descer Esse é o Didi Cleitique, bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Vai senta na pica piranha rebola, você só tá me querendo porque eu tô de pistola Você está escutando só capixaba, é, no corredal, é, só lança aberto, é Bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer Hoje tu fode com o credinho Bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer DJ Credinho avisou, tu não queria o lança, agora sustenta, vai ficar travadão aí, solta DJ Credinho Bota a pepeca pra descer, bota a pepeca pra descer Bota as mina pra descer, bota as mina pra descer Bota as mina pra descer, bota as mina pra descer Vai senta na pica piranha rebola, você só tá me querendo porque eu tô de pistola Vai senta na pica piranha rebola, você só tá me querendo porque eu tô de pistola Vai senta na pica piranha rebola, você só tá me querendo porque eu tô de pistola